Léo Aventador com uma aventadora amarela maravilhosa nitrada contra a Red Brandão, Lucas Brandão da sua M4 vermelha maravilhosa Eles vão correr hoje aqui, a gente vai descobrir quem é o mais rápido Eles tem muita mídia, muito carro e agora a gente vai descobrir quem dos dois vai ganhar e vai levar o ego pra casa, não é verdade? Então, bora pro vídeo, estamos aqui na meia milha full power, bora acelerar rapaziada Então, bora pro vídeo, vamos lá A gente já tá ok, tá? A gente já tá ok, tá? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?